E aí, e aí, e aí Vai tomando o cu, velho Não, não, não Pô agredindo o pessoal lá na frente Pô agredindo lá? Só vem em cima Eu acho que eles fizeram o seguinte Deixar a galera subir ou abrir o carro E agora, como o limite previsto era mais aqui em baixo Sem violência Sem violência Sem violência Sem violência Sem violência Não há paz baseada em justiça Sem violência 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 O que é isso? O que é isso?